Olá rapaziada, sejam bem-vindos, aqui quem vos fala é o Luke no comando do jogo GTA V. Novamente aqui mais uma game hoje com um mod motor ronco, roncos aspirados para Opala, qualquer tipo de carro, link aí na descrição, os créditos, tudo para quem querer baixar e ser feliz, como eu sempre falo. Essa gameplay aqui é dedicada, olha como está o Opala, ele está bem rebaixado, esse Opala aí está passando agora o card aí em cima, que o Godi, nosso querido amigo, melhor amigo fez, a Tunage, até essa gameplay aqui é dedicada a ti meu amigo, Godi. Te amo meu amigo, nós estamos juntos e misturados, Deus te abençoe meu amigo, tenho um presente para ti, quando tu ver essa gameplay tu já vai estar com o presente em mãos, para festejar aqui com a rapaziada, valeu? Vamos então testar aqui primeiro o Opala, aí eu vou deixar, vamos primeiro tirar aquele, que não dá para andar com esse Opala, tá? É só para bonito mesmo, só com a suspensão mesmo. Aí tem que tirar esse de trás ali, o carrinho de empinar, só para bonito mesmo, ele soqueia muito. Vamos lá então, vamos lá no Benny. Vamos dar uma chegada lá, o Benny, o presentinho do Godi, vocês vão ver o que é. Olha como bate, bate muito esse carro, não tem, ele vai estourar, entende? E não tem condições, já estou com um mod de gasolina, estou usando, onde que a gente bota gasolina no carro, a instalação é bem fácil, também vai estar o link aí na descrição, você pode abastecer qualquer tipo de carro, moto, no posto, né, dá para você botar para ser real, né? Olha, acabei de tirar o carrinho de empinar, valeu rapaziada? Esse mod de gasolina, tu pode fazer tudo, como na vida real, por quilômetro, é bem show de bola. O Opala então tem que andar pouco, né? Olha como bate, olha, está muito rebaixado esse carro, não tem condições, mas mesmo assim eu vou andar. Vamos lá, rapaziada, olha o ronco. É um baita ronco, né? É um baita ronco. Vamos lá, Franklin, vamos mostrar aí para rapaziada o mod de ronco. Deixa o ronco mais incorporado e forte. Vamos com a câmera de primeira pessoa. Vamos ver isto dentro do carro. Olha o ronco. Olha o ronco. Olha o ronco. Olha o ronco. Como trabalha o motor, né? Tchau, tchau. 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 Que ronco, né? É fenomenal, viu, rapaziada? Fica show de bola, tá? Qualquer tipo de carro. Aí tá o opala. Ó, rebaixadão. Mas pena que não dá pra andar totalmente, tá? Ele encosta muito. Medo até de estourar, entende? Pum, pum, pum. Não dá, não tem condições. Mas é isso aí, rapaziada. Pra bonito, tá show de bola, entende? Tem que andar na maciota, na suspensão a ar mesmo. Aí tá o presente do gode, ó. Aí tá, show de bola. Tá perfeito. Esse é o carro, né? Que eu vou dar pro gode. Minha BMW aqui. Tem um baita ronco com esse mod, então. Ficou fenomenal o mod de ronco. Vocês vão ver que baita ronco que é. Tanto o opala, como o BMW. Ou seja, qualquer tipo de carro. Olha agora a caravan. Agora vocês vão ficar impressionados. Olha a batida na inginição. Olha, olha pessoal. Ali tá o som. Nós vamos festejar na praia. Isso mesmo. Eu e o gode vamos levar os carros pra lá. Ele com a BMW dele. E eu aqui com o meu carro, né? Passando o carro de aí em cima. Top speed dela. Foi fenomenal. Andar muito, uma V8. Agora sente o ronco. e depois apoio o Breno. Isso mesmo. Tentando o carro de aí em cima. Tentando o carro. E aí Meja E aí E aí O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Forte abraço. Deus abençoe. Jesus abençoe. Amém. Amém. Amém.